Remy vai forçar Luzia a sair do país. Confira. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá? No último capítulo, Rosa passou mal e descobriu que estava grávida. Laurita vai aconselhar Carola a se aproximar de Rosa durante a sua gravidez, para lhe prestar ajuda e assim poder conquistar Valentim. Roberval havia ido até a casa de Cacau e contou a ela que fez uma chantagem para Edgar sobre seu novo emprego. Neste capítulo, Cacau vai ficar muito brava por Edgar ter mentido para ela e então vai colocá-lo para fora de casa. Edgar vai ficar sem ter para onde ir e vai voltar para a casa de Severo. Sendo assim, consolado por Zefa. Cacau vai estar muito arrasada pelo que aconteceu e vai desabafar com Luzia e Ícaro. Luzia vai estar muito triste por tudo que está acontecendo em sua vida. Manoela e Ícaro vão confortar a mãe e vão afirmar que logo ela será inocentada. Ao descobrir que Yonan vai ser o pai do filho de Maura e de Selma, Doralice brigou com o marido e decidiu expulsá-lo de casa. Neste capítulo, Yonan vai conversar com Beto e o rapaz vai ficar na dúvida sobre os sentimentos do irmão por Maura. Naná vai perceber o sofrimento de Doralice por estar afastada de seu marido e vai aconselhá-la a perdoá-lo e aceitá-lo novamente em sua casa. Maura vai estar muito incomodada com a separação de Yonan e Doralice e vai prometer se afastar dele para que os dois possam reatar o casamento. Rosa vai se encontrar com Maura e vai revelar a ela que não sabe o que fazer, pois não tem ideia se o pai de seu filho é Valentim ou Ícaro. Nos últimos capítulos, Valentim estava muito desconfiado de que Carola possa ser uma pessoa completamente diferente do que ele imagina e então começou a investigar algumas coisas sobre a sua mãe. Neste capítulo, ele vai questioná-la sobre o porquê de sua conta bancária ser tão valiosa. Luzia finalmente conseguiu conquistar a confiança de seus filhos, e neste capítulo, ela vai convidar Manoela a morar em sua casa. Nos últimos capítulos, Carola, Laureta e Remy fizeram com que Luzia se afastasse de Beto, senão iriam denunciá-la à polícia, para que ela não dê mais nenhum problema. O vilão, então, vai pressionar Luzia a sair do país com ele, mas Manoela e Ícaro vão ficar sem entender o porquê a mãe vai viajar. E aí, você acha que Luzia vai aceitar a proposta de Remy de sair do país? Deixe a sua opinião nos comentários. Deixe seu gostei para ajudar na divulgação. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber todos os nossos vídeos. Siga o nosso Instagram para não perder nenhuma notícia. Até a próxima!